A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Te lindri na yanu habayi Lihana ali bubafu Lidani bagari kuwairi kum Ahrihan ali Sinyatina manichum La ule bati kubayi Milo muti niri na yanu habayi Oh 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 Ahrihan ali bubafu Nese yu idubu na buserubayi Kidaniye 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL